Joinville vai ser a primeira cidade do estado a ter uma unidade de reciclagem de resíduos da construção civil. A expectativa é acabar com pilhas de entulho depositadas em terrenos baldios e ainda fabricar materiais que possam ser usados em obras do poder público, diminuindo os custos. A partir de março, Joinville vai ter a primeira unidade de reciclagem de construção civil de todo o estado. Isso significa que cenas como essas não vão ser mais frequentes. O material que antes era descartado em aterros ou terrenos baldios, agora vai ser 100% reciclado, desde o cimento até o plástico. É aqui nesse terreno de 16 mil metros quadrados, ao lado do presídio, que vai ser construída a unidade de reciclagem. A mão de obra vai ficar por conta de 80 detentos que vão trabalhar na separação dos entulhos e também na produção de materiais, como a confecção de lojotas. O prefeito Dudeler assinou a lei que autoriza o uso do terreno. Em contrapartida, a associação vai produzir em média 10 quilômetros de lojota por mês e doar à prefeitura. Além da economia para o governo, os moradores também não vão mais precisar pagar pelo calçamento da rua. A lojota é voltada para a comunidade e, novamente, quem vai colocar a lojota na rua vai ser o preso, o apenado. Porque, na verdade, ela é formada em calceteiro e vai ter essa oportunidade também de compensar a sua pena. Após reciclados, os galhos de árvore e pedaços de madeira, que também são jogados com frequência nas caçambas, vão servir como adubo. Da madeira mais grossa vai ser feito aquele breguete para churrasqueiras, lareiras. E a madeira, ela vai para cavaco, vai para aquele chip, para canteiro das obras. Há 10 anos, a Associação Joinvilense de Condutores de Transporte de Resíduos idealizava a construção dessa unidade. Com a lei assinada, a produção de 300 metros cúbicos por mês de antulho vai ter um destino correto. A construção terá um investimento de R$ 1,5 milhão, patrocinado pela iniciativa privada. É uma contribuição muito importante. Isso vai de encontro ao que nós buscamos no dia a dia, que é o desenvolvimento sustentável da cidade de Joinvilhe. E é uma surpresa essa unidade e esse esforço da Associação dos Caçambeiros, que dão um exemplo não para Joinvilhe, mas para o Estado e, que sabe, para o país inteiro.